Aí só, hoje eu voltei aqui na ceva, mas não tá dando nada até agora, não. Ali tem uma ceva antiga, ó, mais ou menos aqui, assim, tá? Ela era de um conhecido meu, e ele não vem aqui, eu acho que foi mais de ano. Então o mato cresceu ali tudo. E agora eu entrei aqui, ó, eu comecei limpar um trio pra não chegar até lá, mas ainda, ainda eu acho que faltam uns 10 metros, mais ou menos. Olha aqui, eu já fiz os cortes aqui, ó, olha só o trio que eu tô fazendo, ó, olha aqui, agora eu parei aqui, ó, tá? E, olha, tá na minha ceva, olhei essa árvore aqui, essa ceva fica mais ou menos pra cá, ó, tá? Ela fica mais ou menos mais uns... Ah, uns 10, 12, né? 15 no máximo, eu acho, não sei. Tá? E eu vou entrar abrindo aqui. Quando chegar lá eu mostro pra vocês, beleza? Aí agora eu vou mostrar pra vocês mais um pedaço. aqui, ó, essa árvore aqui, é que eu tava lá na minha ceva onde eu tirei uma base, ó. E olha aqui já o tanto que eu já fui mais pra dentro aqui, ó. Olha aqui. Aí olha só onde eu parei. Esse aqui é o trio que eu fiz, ó. Olha aí. Agora eu tenho que voltar lá na minha ceva de novo. E... E aí agora eu tenho que fazer um... E aí deixar uma marcação certinha aqui. E aí eu tenho que ver mais ou menos onde que eu vou deixar. ajeitar uma... Vou ajeitar um galinho desse aqui. Vamos ver se dá pra mim fazer... Uma... Aí eu vou ver se dá pra mim ajeitar aqui, ó. Vamos ver se dá pra ele ficar... Não, não vai dar ficar em pé aqui. Então eu vou ter que arrumar um jeito de... Ah, tá. Marcar aquela árvore aqui que tá aqui, ó. Olha, eu vou deixar ela de marcação. Como que eu tô aqui. E... E aí agora eu vou botar na minha ceva. E aí eu vejo o rumo certinho aqui onde que eu preciso entrar, né. Porque senão eu faço muito pra lá. E aí não dá a entrada. E aí eu gasto energia à toa indo pra lá. Então eu vou lá na minha ceva ver certinho. E aí na volta... E aí na volta pra chegar ali eu... Eu mostro pra vocês. Aí agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só. Antes eu fiz aqui, ó. Eu entrei aqui pra me dar uma olhada ali onde era o local. Tá. E aí eu vi certinho onde era o local. E aí eu voltei por aqui, ó. Aqui, ó. Ó, tudo no foião. Ó, teve foice pra ajudar não. Foi tudo no foião, ó. Aí, ó. Aqui. É esse local aqui onde era a ceva do outro rapaz que vem pescar aqui no açude. Mas ele não vem mais. Então, aqui, ó. Aqui, ó. A ceva dele era nesse local, mas só que eu não achei nada aqui, não. Eu acho que depois de um ano... As coisas estavam aqui, eu acho que ficou podre. E aí ela vai saindo aos poucos, tá aparecendo. Palete que tinha aqui e mais outras madeiras. E... Eu vou ver se devagarzinho agora... Eu vou arrumando as madeiras. E aí nesse lugar aqui... Eu vou montar um outro... Eu vou montar uma outra ceva pra mim pescar. Aí eu vou ficar com a minha que tá aqui nessa direção. Eu vou montar outra aqui pra mim testar, pra ver. Aí... E... É a hora que testar. Aí eu vou ver certinho onde que eu vou ficar. Ou se eu fico na ceva de lá. Ou se eu fico nessa ceva de cá. E aí, mas em todo caso, eu vou ficar com as duas por enquanto. É... É bom você ter duas cevas pra pescar. E outra... É... É um lugar no meio do mato aqui, ó. Aí você tem que andar um tanto. E aí... E aí vai ser raro alguém vir pra cá. Aí, ó. Aí pra você ver como é que eu deixei aqui a entrada. A entrada não me peguei muito bem, não. Mas eu sei. Aí eu tenho a noção onde fica. Aí, ó. Aqui é a entradinha. E aqui é a minha ceva, ó. Aí, ó. Agora eu vou dar uma pescada. Quatro e meia. Eu vou ver se eu dou uma pescada. Vê se eu peguei uma estilapa pra levar pra fazer um frito. E aí, ó. E aí, ó.